Então eu vou começar do zero. É, deixa eu excluir isso aqui, mano. Exclui todos, mano. Tem cinco vídeos aí. Olá, pessoal. Aqui é Rádio Sumacell. E no vídeo de hoje, eu vou falar do filme Mentiras Perigosas. Mas antes, vamos aos recadinhos. É novo no canal? Se inscreva e ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu tenho postado. E não esquece de deixar o like neste vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais aí nas descrições. Twitter, Instagram, Facebook e, é lógico, a fanpage do canal Raiz Marcelo no Facebook. Desafio de mil inscritos. Muita gente não gosta da minha barba. Então eu lancei o desafio de mil inscritos, onde eu só vou tirar a barba quando o canal chegar a mil inscritos. Se você é desses que não gosta da minha barba, pegue o link deste vídeo e comece a compartilhar com todos os seus amigos no WhatsApp e nas suas redes sociais. E quando o canal fizer mil inscritos, eu faço um vídeo tirando a barba. Glória a Deus. Sem mais enrolação, vamos ao tema de hoje. Mentiras perigosas. Ah, vamos nessa! Lançado agora em 2020 pela Netflix, Mentiras perigosas é um filme de suspense estrelado pela Camila Mendes, a nossa queridinha filha de brasileiros que está fazendo o maior sucesso ali na série Riverdale, na qual eu já fiz vídeo também e vou deixar o link nas descrições. Camila Mendes, neste filme, interpreta Kate, uma moça que está passando por certos problemas financeiros junto ao seu marido, Ada, interpretado pelo ator Jesse Usher. Kate trabalha como cuidadora na casa do Leonard, interpretado pelo ator Elio Gold. Leonard é um senhor que gosta muito da Camila e trata ela como se fosse uma filha ou uma amiga muito próxima, não como uma funcionária. Infelizmente, numa eventualidade, numa infelicidade do destino, o Leonard acaba falecendo e a Kate e o Adam descobrem que ele deixou a sua casa e todos os seus bens para eles dois. Sou rica! Logo em seguida, Kate começa a ser perseguida pelo Milkel Hayden, interpretado pelo ator Kandi Gandhi. O Hayden se diz um corretor de imóveis que está interessado na residência do Leonard há muitos anos e ele acaba começando a ser um pouco obsessor e perseguidor. Porém, a advogada da Kate, que era a advogada do Leonard, Julie Byron King, presta esse auxílio a Kate, dando conselhos e auxílios na documentação da residência. Mas quem está muito, muito desconfiado de toda essa sorte, dessa onda de sorte que a Kate está passando, é a detetive Chesley, interpretada pela atriz Sasha Alexander. Perseguido pelo Hayden, tendo a ajuda da sua advogada e a desconfiança da detetive, começa a pausar na vida da Kate e do marido dela em um clima muito tenso, mostrando que alguém ali dentro dessa história está guardando segredos obscuros. Por que o Hayden está perseguindo a Kate? Por que a mim? Por que a advogada é tão prestativa com ela? Não sei. E por que a detetive desconfia tanto dessa sorte que a Kate está passando? Boa pergunta. Uma vez que a Kate estava passando por problemas financeiros e do lado, uma pessoa que gosta muito dela falece e deixa todos os seus bens para ela, resolvendo todos os problemas financeiros dela e do marido. Essa é a sinopse de mentiras perigosas. Qualquer coisa além disso seria spoiler. E vamos evitar dar spoiler nesse vídeo, porque eu quero que vocês assistam esse filme. E então, Hayden, o seu veredito sobre mentiras perigosas? O que você acha? Eu gostei, porém... Eu estou sentindo uma treta! Tenho certas observações a fazer. O filme tem uma proposta muito boa. Vale ressaltar que eu achei essa sinopse muito legal, achei ela bem fantástica. Porém, a produção não soube desenvolver bem esse roteiro. Uma proposta muito boa com um roteiro ruim não apresenta um filme tão interessante assim. É o caso de mentiras perigosas. É aquele filme que não consegue te cativar. Apesar de ser muito bem produzido, tem um elenco de peso, porque ele tem um elenco de peso. Mas, na verdade, o filme não soube desenvolver isso muito profundamente. Tanto é que a Camilla, que faz a Kate, na verdade, está levando o filme quase todos nas costas. Apesar de ela ser a protagonista principal, ela é a única ali que se esforça ao máximo para que o filme funcione. O enredo, ele não é nenhuma novidade. Nesses filmes que tem segredos envolvidos e mistérios a ser revelados, deste filme, na verdade, está bem previsível. Você consegue sacar coisas antes de elas acontecerem. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? E no final, no caso, o plot twist, que era para trazer uma reviravolta, que ia abalar as suas concepções sobre a Kate, sobre o Arthur, sobre a detetive, sobre a advogada, na verdade, é bem previsível. Sim, você não fica surpreso com o que acontece no final. Fui capinhado! Porém, o filme aborda mensagens muito interessantes que vale a pena ressaltar aqui. Segredos, mentiras e intrigas. Manipulação. Ingenuidade de certos personagens, aqui no caso, a Kate. A ambição de alguns outros personagens. O que você é capaz de fazer por aquilo que você quer. Você é capaz de ir às últimas consequências? Não sei te dizer. O filme mostra que tem gente que é capaz sim. Como assim, gente? Não se importa nem um pouco se vai ferir ou machucar ninguém na metade do caminho. Outra mensagem que o filme aborda é que as pessoas não são aquilo que elas aparentam ser. Não me diga! Logicamente, são spoiler que casa com o título do filme, né? Mentiras perigosas. Sabia, não? O filme traz à tona que nós devemos sempre estar desconfiados das pessoas que estão ao nosso redor e que se dizem querer o nosso bem. É verdade. Uma outra coisa que também se reflete é a questão da ambição. Se você quer alguma coisa, tem que lutar por isso. Custe o que custar. Quase todos ali. Mas o que me chamou mais atenção é no Adam. Logo quando ele soube que a esposa, que é a fonte de toda essa onda de sortes por causa da morte do Leonard, está sendo beneficiada, ele tira proveito ao máximo disso. Sendo que nem era ele que era para ser beneficiado, e sim somente a Kate. Ele é apenas casado com ela e por isso ele está usufruindo do que o Leonard proporcionou a eles através dela. E mesmo sabendo disso, ele tira muito proveito da Kate. Ele mesmo fala em determinado momento que ele não vai voltar a ter a vida que ele tinha antes. Eles encontram dentro da residência uma mala de dinheiro, depois um conjunto de diamantes onde ele descobre que foram roubados há muito tempo, que o diamante vale muita grana e o dinheiro realmente sobe a cabeça do Adam. E ele começa a agir muito diferente, inclusive com a Kate. Ela teme pela vida dela, achando que o marido dela tem alguma coisa a ver com as coisas que estão acontecendo na residência. Mas uma coisa que acho muito interessante é que, independentemente dos personagens perseguirem a Kate, fica aquele clímax como se a Kate não merecesse nada do que está acontecendo na vida dela. Como se ela tivesse causado a morte do Leonard, como se ela estivesse gostando de tudo isso que aconteceu recentemente na vida dela, mas na verdade ela é a vítima da história. Mentiras Perigosas é aquele filme com enredo muito bom, um elenco muito bom, mas que deixa a desejar. Você assistiu o filme e no final você sente que faltou alguma coisa. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado pelo apoio no canal que eu tenho recebido até hoje. Beijo e até a próxima. Pede pra mandarem lá no teu direct a sugestão de vídeos.